Do alto, dá pra ver que o fogo avança silenciosamente sobre o cerrado e ameaça comunidades calungas que vivem isoladas na mata. Essa família foi salva pelos bombeiros em Cavalcante. A casa já estava cercada pelo fogo. Lá dentro, uma idosa de 83 anos, três adultos, três crianças e uma bebê. Num relato compartilhado numa rede social, o bombeiro comemora. Retiramos os moradores do interior da casa, que estava tomada pela fumaça, e conseguimos controlar o incêndio nas imediações da casa. Ontem, saímos de lá com a prazerosa sensação de dever cumprido. Eles também conseguiram salvar os animais. Ali, ó, tem um galinheiro aqui, ó. Tem um ninho aqui, ó. Rapaz, aquele ali, que ali tem um ninho aqui no meio, aqui, ó. Vou só pra esse aí. Outras quatro casas já foram atingidas. O incêndio na Chapada dos Viadeiros já dura mais de uma semana. Cerca de 100 bombeiros e brigadistas e cinco aviões ajudam no combate ao fogo. O trabalho fica mais delicado a partir do momento em que a gente já está entrando num número significativo de dias em combate. Então, está todo mundo ficando bem cansado. Toda a rede vai já entrando num ritmo de as pessoas estarem nesse calor, que está fora do comum também. Está cansando muito mais os brigadistas que estão em campo, de dia, na frente da labareda de fogo. E a gente ainda é surpreendido com informações, né, de que estão aproveitando desse momento em que todas as atenções estão voltadas para o combate ao incêndio, para abrirem novas áreas, né, de lavoura, de monocultura, de transgênico, no berço das águas do Brasil, que é a Chapada dos Viadeiros. Em algumas áreas já foi controlado, mas a todo momento surgem novos focos. O último deles, próximo ao povoado de São Jorge. A gratificação de fazer esse trabalho duro e arriscado, é saber que está restando alguma vegetação para os animais se alimentarem, que as nascentes estão sendo preservadas. E isso tudo é a herança das nossas futuras gerações, para que eles possam usufruir e aprender a preservar também.